Seu vento me leva pra direção errada O frio é meu favorito, mas quando se trata de você Nada pode me proteger, você nem vê E eu vejo que você não vê E eu não gosto de mim quando eu tô com você E eu penso no quanto que isso poderia ser Meio problemático, matemático Alta probabilidade de me fuder Coração partida é o que posso prever Eu já me acostumei a me sentir assim Tanto que eu já nem sei se eu acho tão ruim Eu já me acostumei a me sentir assim Tanto que eu já nem sei se eu acho tão ruim Vai levar um tempo pra me acostumar A não te ter por perto Nem sei se eu espero algo além de mim Que não seja me machucar E eu não gosto de mim quando eu tô com você E eu penso no quanto que isso poderia ser Meio problemático, matemático Alta probabilidade de me fuder Coração partida é o que posso prever Eu já me acostumei a me sentir assim Tanto que eu já nem sei se eu acho tão ruim Eu já me acostumei a me sentir assim Tanto que eu já nem sei se eu acho tão ruim Assim, 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 assim Não gostou, não gostou, não gostou de mim Não gostou, não gostou de mim Não gostou, não gostou de mim Com você perto assim Eu já me acostumei a me sentir assim Tanto que eu já nem sei se eu acho tão ruim Eu já me acostumei a me sentir assim Tanto que eu já nem sei se eu acho tão ruim